Me escute vereador, senhor presidente, eu tenho o direito de falar aqui vereador Alô, vamos lá Ei vereador, peça a professora, peça a vereadora pra ter educação Eleica, controle sua colega professora Se a vereadora professora deixar, eu vou continuar no meu direito de falar A vereadora Amanda já não aponta pros seus colegas Então vamos falar dela, então pra ver se ela se lembra dela A vereadora Amanda nunca deu uma aula numa sala de aula Recebe dinheiro pra ficar encostada na biblioteca Isso, prometeu ser vereadora, cometeu um estelionato eleitoral Disse que não ia receber como vereadora Você sabe como é que a Amanda recebe, doutor João Nilson? Eu vou lhe dizer agora em números atuais A vereadora Amanda Gugel, que disse que se eleger pra receber como vereadora No Faustão, como professora Ela recebeu até o mês de outubro, de verba de gabinete Ela requereu com ofício próprio e assinatura 557 mil reais que o seu mandato requereu e gastou com dinheiro público A senhora recebeu, de salário e décimo terceiro, que só requere quando pede 561 mil, 887 reais Então vereadora Amanda, a senhora lave a boca e lave o seu dedo Porque o meu processo, eu respondo na justiça com muito favor A senhora cometeu minha ignorância Que eu preciso lhe dizer A comissão de ética só pode processar e julgar aquilo que é representado E ninguém representou contra mim Porque este fato aconteceu no meu primeiro mandato Então a comissão de ética não pode analisar isso Então eu quero dizer à senhora Que a senhora cometeu duas vezes a ignorância com o professor João Nilson É isso, presidente